A comemoração dos 130 anos de Nossa Senhora dos Remédios será dia 25 de agosto na Fazenda Pereiras e esse ano terá uma programação muito especial para todos os fiéis. Começando com a tradicional romaria de pedestres, saindo da Praça da Bandeira às 7 horas da manhã onde os fiéis percorrerão um percurso de fé e adoração. E logo após as 10 horas da manhã, a Santa Missa que vai ser celebrada pelo Padre Donizete levando a palavra de conforto e esperança a todos os fiéis. E também haverá apresentações musicais, torneio de pipas, feira de artesanato, feira orgânica e o leilão de prendas. Não esqueçam de levar suas prendas e não deixem de prestigiar os 130 anos de Nossa Senhora dos Remédios. Não deixem de participar desse evento que contará com a fé de todos.